Quando eu conheci o foco, fui logo pro setor Aí ele veio e de jeito me pegou Me desculpa pai, me desculpa mãe Me desculpa pai, me desculpa mãe Quando eu conheci o foco, fui logo pro setor Aí ele veio e de jeito me pegou Me desculpa pai, me desculpa mãe 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 Obrigado.